Música 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 Cê é louco, velho? Tava marando a academia, tava sem luz, né, bó? Tava engraçado, tia uns 3 caras lá com o celularzinho lá Eu cheguei lá como quem não quer nada Pô, quem tá sem luz também? Vamos treinar, pô, conta história Ah, mano, bora lá Bogo Eu vou te chamar que ali nas costas Bora, bora Como em cima? É, ué Acho que tem que ir na direita, mano, abre aí Lida lá, lida lá O correu, era médico Era médico Tinha mais um que flechou, mano Calma, calma, não vai, não vai Outros flechou, eles pularam o 2, mano O 2, da box Deve eles dar a volta É, alguém liga no Discord Calma Vamos pela liga, vamos pela liga Calma, galera, vai tudo costa, meu irmão Sniper bomb Cravado em cima Vou trocar, não, velho, matar Eu, da box, vem cá, velho, troca isso aqui Eu vou fazer mais uma, liga, vamos cair for base Calma, tem clay, liga aqui É, minha clay, minha clay Tão plantando É 2, já, já avisei, pô Plantando já Vai Plantado, plantado Estão com demorça Vou comer aqui, major Tem que ir Vai, deborça, dá a cara aí, dá a cara aí Faz trade Abre, deborça, faz trade Peguei, enche Sniper está aqui, tá aqui, velho Boa, calma, é o tempo, mano Eu vou comer obra Relaxa, abre a minha Sincroniza Sincroniza, sincroniza Boa Não, mano, tô com um pump da hora, fi Bora Mesmo calma, mesmo calma Descendo os locais de instalação da bomba Descendo os locais de instalação da bomba Eu não queria dar a cara ali pra esperar Não, sincronizou bem, pô Só que eles não estavam ali mais, não, né, bó Você foi lá pra rampinha Estava não, né Vamos fazer daquele jeito lá, eu sempre olhar a esquerda Bora, bora Tô escutando pela liga, viu Acho que tem pra um agora, velho Não vi nada assim, mano Tem pra dois, tem pra dois, cara Vou deixar o dois Vou dar a cara aqui, Major É Sniper aqui, Gui Onde? Recorre, recorre Tô marcando as coisas Só pra onde a gente tá Sniper, não sei Não sei, velho Ele tava, ele tava na direita, cravado Eu escutei Ele é em cima Granada aqui em cima Granada, ele liga Você botou aquele liga, não, Zeno? Não Não, não deu tempo, ele já tava avançando Plantando, plantando dois Bora, deixa eu nem dar aqui Vem comigo de novo Vou ficar acima, abro por aqui Abre base, Debal Deixa que eu pule aqui Vou pule aqui, mano Vou descer junto com vocês Olha esse canto, olha esse canto Olha o tempo, mano 30 segundos já Vai abrindo Eu vou abrir direito Estou esbocando a visão dele lá na frente Estou granadando Pulei, pulei, pulei Peguei fuzil Mais um Fundo o bome, fundo o bome Engenheiro, gera o bome Engenheiro, gera o bome Eita Ah, velho Você entrou na frente Ô, galera, ali, velho Eu abri certinho, velho Vou repetir a call, velho Eu pedi no médico Eu pedi no médico Foda não, velho Valeu, valeu Vamos lá, vamos lá Vamos acertar Tô escutando dois ou não, velho? Tem na um, agora Mira por cima ainda, boxe Olha minhas costas, hein, galera Tem, saiba por lá Vamos buscar, vamos buscar Boa Marca aí, marca Granada ali que eu tô marcando as costas suas Aqui o Zéon lá Ele tá avançado Tá na esquerda, tá na esquerda Leida lá, porra Eu tô gravado à esquerda, senão, mal avançado Dá pra vocês não tomar a costa ali, velho Tem na esquerda, tem na direita Tem na esquerda e tem na direita Vou leidar, vou leidar Leida, leida Leida, leida Troca comigo, eu pego, eu pego Vou lá, debaixo Ah, mas vocês tão leidando nem eu, porra Peguei Tem pra esquerda, tá, velho? Deixe aí 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 Snipe lá no fundo, na direita Snipe lá na direita Snipe lá na direita Snipe lá na direita Pulou, 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 pulou É que eu sei Bebei fuzil Boa, Merch tá aqui, Snipe pulou, hein Não, pulou não, tá, pulgou Tá em cima ainda Para, caralho Olha a costa nossa aí, ô Zéon Peguei 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 Boa Que foi? Pode manter a calma Pode manter a calma Pode manter os locais de instalação da bomba Mano, eu tava, eu tava Bora, bora Eu tava com a live aberta Eu tava com a live aberta no PC jogando, velho Por isso que eu tava sem máscara com esperto Ah, fica esperto, mano Me mostraram a mão agora Olha a liga pra mim Gui, Gui, recuo, eu perdi respaldo Não dá pra entrar a liga agora Granadaram o liga aqui pela 1 Da boxe, olha, olha aí por cima Olha aí minhas... Me dá um pé um lá por cima deles Me dá um pé um, Gui, não dá um lado direito Deixa eu escutar, pera aí Não precisa subir não, Zéon, Gui Tinha que olhar minhas costas aqui, né Gui Vem em cima, Snip Calma, calma, calma Tira a cara, ninguém dá a cara não, mano Espera o resto Desliga, desliga Boa, segura minhas costas aqui, tá de boa Eles não entraram ainda Tão plantando Plantou Peguei range Neidei, Snip tava em cima Boa Coça, coça Peguei dois bombos Liga, liga, liga Só deitar, só deitar Quase que eu peguei ele, mano Porra, mano Tô no pump Tô no pump Tô no pump, tio Pode manter a calma Marcação tá boa Só que você tem que olhar minhas costas, Zéon Quando for assim Eu perdi uma espalda Minimizei pra fechar lá Tem na dois rápidos, tem na dois rápidos Ficou aqui Que força Tá entrando Boa costa, hein Fica aqui comigo, Gui Fica aqui comigo Pela cara é coça Da cal pra mim Como é que eles estão aí? Tô entrando Tá lá no glitch Lá atrás Tô entrando Vai ser granada Ai, não vem mais de mim Minha granada, minha granada Vou recuperar a flash aqui, Zéon Tô indo costa Segura, segura, segura Ah, dá Peguei o médico Tô sem life aqui Não, não, não Ai, que porra é essa? Liga em mim Eu ia gravar o médico Liga em mim Liga em mim Prepare a bomba Não se causa instalação Vamos fazer um a dois Por aí que o da box sobe lá Não, deixa eu jogar aí embaixo Só ver se eu posso aqui Vê como é que eles jogam aqui Beleza Abre o sniper na construção Ele ia avançar na construção Eu vou lidar, vou lidar Vou lidar, vou lidar a construção Não passou, não passou a obra Eu acho que ele é avançado Vou fazer a smoke a base Moquei o sniper lá Moquei a avançar do base Moquei, moquei Vou ligar que eu seguro o coça Vai ligar nada 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 Tô olhando Fechou Tem liga Peguei coça Fuzil Estarei clay Olha a tuba Vou aqui Pirâmide, pirâmide Eu olho, olho Ressa aí Tá aí, tá aí Dois, dois Boa Mas o enge tá aqui também O enge tá ligado Ressa, full liga Full liga Mano, deixa esse sniper em cima aí Vou passar pela direita pela obra Pô Vai pela obra Cês tudo aí, relaxa Beleza Tô cravado lá Vou passar Essa smoke tem que ser avançada Smokei o sniper lá Vai lá Beleza Planta a bomba e pronto mano Segura o avanço deles Boa Beleza Bomba plantada Dois costas Três costas Três costas Dois fuzil E um sniper Boa Tem mais um Então até cá Fuzil e sniper Granada Que eu vi né mano É mais Então o méxico tá lá Cê vai full costa Beleza Deve ter pegado o tumba já Calma viado Calma viado Não tem muito o que Você quer a obra Caralho Caralho Olha a box Mata um Tira a cara Full costa mano É mano É que eu achei que subi todo mundo obra Não escutei mais ninguém ali É mesmo assim Vai sair roxando de sniper Pô O inimigo desarmou a bomba Vamo fazer a 1 Bora Pô Nós tem gameplay mais os dois Aonde atacando aí Véi Porque defender esse mapa mais Ataca é mais difícil Vou estourar um rápido lá Véi Lato com o rush Vai vai Rápido é rápido Pô Os neve tá jogando em cima Véi Sim Tô cravado nele já Leidei Bloquei escadão Planta aí Planta aí Plantando Plantando Bomba plantada Eu vou com essa deles da box Deixa que eu vou pular aqui Olha a frente Olha a frente velho Olha a frente velho Tente segurar mano Tô chegando Pô Peguei índio desarmando Boa major Caralho Nó Eles mataram dois eles mesmo na granada Pô Vão comer meio Vai ser quatro por cima Eu vou pela liga pela 1 Por cima Por cima Por cima Por cima Comer cima lá pô Vou cravar pra vocês passarem Cada um smoke um lado Esmoca as liga aí Pô Esmoca as liga aí Pô Bora Bora Come Come em cima deles Calma 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 Pelo 1 tô olhando Ah galera Esses ganhados eu velho Presta atenção velho Vem em cima deles Vai avançar galera Faz ganhado e avança E dei lá Calma 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 Tem na direita também Tem na direita Tá jogando aí Vamos bater no baixo Vem em cima Em cima Em cima da base deles Calma Pede que tá na esquerda Calma que tô sem vida Calma Espera no meu que sumir velho Espera no meu que sumir velho Tô sem vida Tô recarregando Ele não vai restar Eu tô com ele Se eu carregar eu não cravo Pessoal Vamo plantar a bomba lá velho Põe a bomba derrubada Ah galera Vocês tão de zoeira com minha cara ali Tem mag set aqui? Tem mag set aqui? Não Porra Boa Equipe ele Equipe ele Equipe ele Não viado 3x2 mano Não tinha mais ninguém pra ele restar velho Beleza Bora Vamo na 2 Ah não vou na 1 mesmo Na 2 não tá ganhando Vamo na 1 Não 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 Esquece Esquece Cuida avançada aqui comigo Ruxa é ruxa é ruxa é ruxa Calma calma Vira o bomba Vira o bomba Pode virar pode virar velho Vira rápido Cuidado em cima aí velho Não colete que zeno Alguém que foi da tumba Passa 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 Vem em cima Vem em cima Vem em cima Vem em cima Vem em cosa viu Vem Costa é fuzil Fuzil base nossa 2 fuzil base nossa 2 fuzil base nossa Gui por baixo Tem 1 em cima do c Lumba derrubada Boa 2 fuzil nossa base Mais um Gui Mais 1 arma na mão Em cima do c Gui mais um התruz Paulo Gui Põe manter a CalG nostro cal defesa tá certinho Bora vim comigo Gui Bora subir debaixo Estão vindo um pessoal Mira aí debaixo Abriu Snipe Snipe e fuzil, Snipe cravando aqui, tá cravado, pera Tá, Snipe cravado por baixo no meu corpo e fuzil abriu por bomb Segura Mario, não precisa de resta ainda não Zeno, tenta abrir lá Cuidado com a costa Peguei fuzil Vou pela liga Bora ao tempo Vamos estourar, vamos estourar Vou desarmar, vou desarmar O médico tá comigo aqui Peguei o médico Boa Zeno, vamos avançar nessa dois Vou ficar marotado aqui Tem que ir aqui galera Boa garoto Segura, segura O médico vai estar, já puxou o resto Aonde, aonde Zeno? Matei, matei Onde é que tá? Bora, bora, bora Rampa base, rampa base Segura, segura Segura, segura, calma Segura, segura Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Está cravado em mim Vou abrir, o que é? Qual classe? É hein gente, está cravado Desculpa, peraí Falhou o resto, falhou o resto Calma, calma Calma, calma Corrido de fuzil Calma Só o médico Só o médico Só o médico Só o médico O médico também tá aí Meio dos esmolos Ah, que bom Porra, ela chaveu o pé, velho Descendo os locais de instalação Joga embaixo agora Dá um pé de um aqui, Major Joga embaixo aí Não perde um aí, The Box Tá bom aí, não, né? É, crava no corredor Pode jogar com os caras lá, Major Vou só escutar em cima aqui Cuidado aí Não é dois não, viu galera Você vai escutar aqui Até cima Boa Boa, The Box Aonde? Pulei Boa, The Box Volta, volta, volta O sniper é em cima, The Box Na esquerda Eu troquei com você, vai Tem hit, tem hit na granada Tem hit na granada Pundo, galera Pundo É, engenheiro e fuzil aqui Tá miado os dois, mano Porra, tá, porra, tá Tá lá em cima da base dele Coça, coça, coça Dá cover aí, deixa eu recuar Coça lá pro fundo, lá no corredor Os pais vão virar Vou recuperar esse corpo aí, velho Vou ressar, vou ressar Dá cover Tô olhando o tumba, tô olhando o tumba Boa Acho que eles vão virar, tá Boa Peguei sniper Boa porra Vamos manter a mesma call Vai na dois agora Faz a avançada dois agora Geral, bora Agora já foi, né Nossa Vou pela obra aqui Eu vou entrar primeiro Se eu morrer, você entra Não, não Nada Comer coça mesmo, velho Só vai cravado, vai cravado Vamos dar um pé aí, dar um pé, deixa eu abrir Tô cravado, vai Abre, abre coça, abre coça aí O sniper olha a coça O sniper fica nas calas Não vi nada em cima, não Sobe o sniper, tá aqui, sobe aqui Call, call Tá aqui no fundo, tá no fundo Olha só Granada Vou abrir liga aqui, velho Cadê o boss? Sobe aqui que você pode chegar de longe Peguei médico Boa, boa, vai com ele, vai com ele, quem tá aqui comigo Bom, bom Ó o tempo, ó o tempo, galera Peguei fuzil É meu, é meu, é meu, relaxa Ah, o engenheiro tá aqui também, velho O engenheiro tá no fundo, bombe Fuzil tá porrinho, te riso Ah, é o tempo Não, correu Segurou o tempo Valeu O que que é esse cara aí, galera? F5 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 O inimigo detonou a bomba Matado Puxa-se, peteu, matado Você quer fazer lá, da bolsa, você fazer antes? Pode ser, mano Então tá, dá pé aí, então, major Dá pé de um aí Pede um Aham Aqui, galera, aqui É que é rápido, ó, abre aqui na dois Tô indo já, então Vou abrir, esqueci do obra Ó, ok, abre a obra Foi Médico e engenheiro por baixo Peguei fuzil Dentro do bombe Vou dizer não Tô ressando, tô ressando Não tem um carro do médico Então, calma, você tá na tumba Deixa a fumaça sumir, velho Meu corpo, meu corpo de pé Não vai não, velho Tá aqui deitado Passou de esquerda? Interessando alguém, velho Pô, finalizando agora, né, vamos lá Vamos fazer a 1, tá mais fácil Pô, me dá um pé de 1 aqui, major Vocês vão pela 1 Dá pé de 1, Zeno, dá pé de 1 Deixa eu escutar, peraí pessoal, deixa eu escutar Vou fazer uma strefa aqui, velho Nada aqui Vou esmocar a esquerda Tô esmocando a esquerda Passa lá as nocas Vou esmocar Vou subir, galera Vou granadar a base dentro Fazer não, eu vou avançar nas escadas aqui Bomba plantada Segura aí, fica amocado aí Que eu vou coçar pela dor Segura aí, pessoal Vou coçar pela base deles Tumba Tumba, tem? Cheguei médico Boa Tá aqui embaixo de mim Morreu? Fuziu nas caixas Boa Caralho Boa Vamos lá, mais um pra finalizar, velho Nossa, tá chegando muito, corre Relaxa Relaxa, tá jogando bem, velho Calbou, tem cachorro Mano, a gente só apavora muito, cara Quando sobra dois Não precisa sair querendo matar o jogo, velho Então, vamos lá, tá jogando bem, velho Vamos lá, vamos lá, tiba Vamos lá, tiba